Eu acho que a Associação Brasileira de Mentais e Metrologia é uma das mais importantes associações que nós temos. Primeiramente porque é uma associação inteiramente técnica que trata naturalmente de assuntos de produtividade, incentiva os melhores processos técnicos, ajuda nos resolvemos, critica inclusive aquilo que naturalmente não está corretamente sendo realizado e não é uma associação política que naturalmente vai comandar amanhã solicitações à área presidencial, à área ministerial. A Associação Brasileira de Metais e Metrologia é realmente uma associação que merece todo o nosso respeito. Eu fui presidente lá em 79, fui vice-presidente em 78 e aprendi a admirar muito naturalmente o trabalho sério que ainda há hoje naquela situação. Havia o professor Deku, o secretário executivo, ele era muito meu amigo, então ele veio aqui e disse Ah, você precisa melhorar, você precisa ir para a Associação Brasileira de Cerâmica três anos seguidos, você precisa ir para a Associação Brasileira de Metais, porque a gente tem essa opção a Associação Brasileira de Metais. E eu digo, não, acho que é uma oportunidade, vou sim, fui de Associação Brasileira de Siderurgia. Então, eu acho que quando eu era mais novo, ele tinha essa finalidade de poder novamente ajudar, verificar o que estava errado, procurar justificar os erros, corrigir os erros sempre possível. Isso foi muito importante, foi o Deku, que já é falecido hoje, parece que ainda a turma que trabalhou comigo, já não existe mais ninguém, eu sou o único vivo por aí. Mais do que nunca, o jovem hoje tem que ser bem preparado, e muito bem preparado, porque as escolas, eu sigo muito os currículos, tanto nas outras escolas, principalmente na engenharia, que é o meu ramo, no resto do mundo, eu vejo que o progresso é muito grande. E mandamos continuamente gente para lá para estudar, e quando eles voltam, eles vêm relatando, eu sou formado em 49, 55 anos atrás, mas procuro seguir, eu não me desatualizo, sem que possível, procuro me atualizar, me diz respeito às novas técnicas, nova evolução, porque o Brasil é um país novo, tem tudo para dar certo. Se o país não crescer, ter um pico de 1% do pico do mundo, eu considero isso uma vergonha. Trabalhei a minha vida inteira, se é uma decepção na minha vida, eu sei que o Brasil, depois de 55 anos de trabalho duro, está com 1,2% do pico do mundo. Enquanto que o mundo nos últimos 50 anos cresceu 4,2%. Se nós crescemos menos do que 4,2% do pico do ano, nós estamos empatais. É isso que está acontecendo no Brasil. Então o Brasil precisa crescer mais de 4,2% do pico do ano, para empatar com o mundo. Então isso é uma coisa que precisa ser milita, claramente, e cabe aos jovens, naturalmente, ajudar esse país a crescer. Nós já somos velhos, mas os jovens têm tudo para ajudar. Eu quando me casei, em 1953, eu assisti na Associação Brasileira de Metais, que eles reuniam aqui, perto da Federação dos Verdes, aqui no viaduto Maria Paulina, uma palestra sobre cirurgia. E naquela ocasião, eles estavam lançando o processo de oxigênio. É um processo revolucionário. Eu fiquei tão entusiasmado, que na minha aula de mel, eu fui visitar a Lins e a Dona Viz, que eram duas fábricas na Alça, que usavam o processo de oxigênio. Fiquei lá como produtor de cimento. E vi que era uma coisa realmente revolucionária, e que o Brasil era sensacional. E não deu outra, porque o processo de oxigênio é o processo mais barato. Esquece fone elétrico, esquece de cima, mas tem, esquece tudo isso. E o Brasil hoje, por 80% da produção de ácido no Brasil, é feita pelo processo de oxigênio, e ao mesmo tempo, com a grande vantagem de que o Brasil tem muito minério e feio, tem minério e feio à vontade, e o Brasil tem uma possibilidade imensa, de aumentar, mas de uma maneira extraordinária, a produção de cirurgia no Brasil. Nós temos hoje 80% do ácido fundido no Brasil, já é realizado através da função contínua, que é uma maravilha. Você tinha função indireta, com lingotezinho, ia por baixo, subia, etc. Isso é do passado. Hoje não existe mais quem tem isso, é porque ela está vazada para fechar. Então isso é uma coisa importante. E nesse aspecto, a Associação Brasileira de Metais contribuiu muito para que desenvolvasse naturalmente essas normas, e que o Brasil criasse coragem e fizesse a coisa correta. Isso é muito importante. Pouca gente sabe disso. Sempre fui. Aqui, tudo que se ganha, nós retornamos para a empresa. Tudo. Fica 10% aí para diversos, e o resto vai tudo para a empresa. E a nossa filosofia é trabalhar o máximo possível com recursos próprios. O mínimo possível com recursos emprestados. Eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça, que hoje a contabilidade é muito complicada, mas eu resumo assim, o que é que nós temos com realizável, o que é que nós temos com exigível. Tem muita gente que cresce muito, mas o exigível é maior que eles realizavam. Chega uma hora que ele não consegue pagar, vende. Então, isso é um caminho fácil de conseguir, mas entregar. E eu quero que o Brasil cresça aqui dentro do Brasil. Não sou contra o capital estrangeiro, não, mas é preciso crescer aqui dentro. Pelo comando é a cabeça dos brasileiros, não é? É importante ter fé nesse país. Esse país tem uma área agrícola, por exemplo, monstruosa. O Brasil tem 20... Outro dia, o vice-presidente da República disse que o Brasil tinha 13% da água do mundo. Eu fiz uma demonstração para ele que não é até errado, é 20% da água do mundo. Nós temos 20% da água dos nossos rios, os espelhos dos oceanos, 20% da água do mundo. Então, isso é um país maravilhoso. Então, isso é um país maravilhoso.